Se você gostou da reviravolta maluca de barbária, se você curtiu a abordagem voraz do filme Fresh e se você ficou surpreso com o filme Significant Other, eu aposto que você vai curtir, corra querida, corra, o novo filme da Bloom House que tá sendo distribuído pela Amazon Prime Video. É um filminho ali de 2019 que era pra ter estreado em 2020, mas aí veio a pandemia e aí teve muitos atrasos e agora chegou no Prime Video com um final diferente do filme que foi exibido em Sundance e com o começo também diferente, eu não sei o motivo, mas foi diferente e depois eu até queria ver a versão original desse filme pra saber o que que muda porque o final é tão doido que eu queria saber o desfecho original, porém no vídeo de hoje eu quero falar sobre esse filme sem spoilers no começo, na metade pro final eu quero falar com spoilers e destacar sobre o desfecho do filme então bora lá falar sobre corra querida, corra. Nesse longa nós conhecemos a mãe solteira Cherry que trabalha como assistente do advogado James e um certo dia o James manda ela em um jantar de negócios no seu lugar onde ela conhece o Ethan um charmoso cara que faz ela se sentir bem consigo mesma e o começo dessa noite foi muito especial e mágico pra Cherry tanto que esse jantar de negócios rapidamente se tornou um encontro porém aos poucos esse cara foi se tornando sinistro e a Cherry começou a se sentir meio incomodada mas mesmo assim ela aceitou passar a noite com ele pouco antes da gente ver algo acontecer porque quando ela entra na casa dele ele para a câmera quebrando a quarta parede, interrompe a câmera de entrar e a gente só vê alguns barulhos e poucos segundos depois a Cherry sai correndo da casa bem assustada ela tá machucada e toda a doideira do filme se inicia a partir desse momento e ela tem que correr pela vida dela enquanto o Ethan a persegue a todo momento a Ella Balinska que é a nossa protagonista aqui é uma atriz carismática mas eu notei nesse filme que as cenas mais dramáticas não foram o ponto forte dela ela teve um grande obstáculo quando o assunto era cena dramática se você notar algumas cenas ela não passa a intensidade necessária pro personagem e em alguns takes a gente até vê ali uma atuação meio caricata entretanto ela compensa essa falta de drama na cena de ação onde ela tem que correr por sua vida ali e esses são os melhores momentos dessa atriz pra ela mostrar sua boa performance já o Philo Wasback é um vilão charmoso e assustador ele é mega convincente no papel dele e as reviravoltas envolvendo seu personagem funcionam bem ali graças a sua sutileza então é um ator que conseguiu transmitir uma sutileza nesse personagem que ao mesmo tempo que era o grande vilão ainda assim tinha um certo charme passava ali uma vibe bem interessante e o roteiro desse filme é dividido em duas fases sendo a primeira delas o primeiro ato que apresenta um terror mais social bem na vibe do Jordan Peele e a segunda fase apresenta um tom mais sobrenatural e mais sangrento tanto que se você for parar pra pensar que esse filme queria mostrar uma mulher insegura com a sociedade a sua volta queria trazer uma abordagem ao feminicídio e queria colocar uma mulher fodona pra ficar cara a cara com seu agressor nisso tudo ele fez um excelente trabalho mas o filme também escorrega muito nos seus diálogos bobos e nada criativos ele fica toda hora apertando na tecla de exalar o girl power a cada novo diálogo e isso acaba se tornando meio cansativo já que a própria mitologia do filme se prende muito nesse tal conceito e acaba esquecendo de colocar coisas ao seu redor e já que o filme acaba não tendo um enredo tão bem desenrolado a gente acaba percebendo erros grotescos de continuidade ou cortes inconsistentes ou até mesmo algumas cenas convenientes só pra história andar se o roteiro do filme fosse um pouco mais firme naquilo que ele queria apresentar a gente até deixaria de lado um pouquinho desses erros aí técnicos mas não, o roteiro ele tenta tanto seguir numa linha de falar vamos lá garotas, mulheres, somos empoderadas, ahhh quando a gente vai ver a própria escrita do filme, os próprios diálogos do filme nunca chegam a ser muito inteligentes mas no geral, é um entretenimento agradável o filme eu pelo menos gostei de assistir ele o suspense aqui foi uma coisa que prendeu a minha atenção as cenas de ação realmente foram intensas algumas questões abordadas também foram um ponto interessante como a negligência policial, o machismo, a misoginia, o patriarcado e o ritmo até que é bom pra um suspense de terror ali e aquele tipo de filme pra você dar play sem pensar muito, sabe, num dia à noite e eu não sei se vai aparecer comentários como esse aqui nesse vídeo mas eu já vou deixar claro que esse é aquele tipo de filme que as pessoas vão falar ai muita lacração, lacração, filme de lacração gente, é um filme de lacração mesmo ele tá na cara desde o primeiro segundo que é um filme de lacração e vocês querem falar, ai filme de lacração só não assiste então, caramba meu Deus, tudo é lacração, essa palavra me irrita tem muito lacre mesmo no filme eu me irrito com o filme que lacra? às vezes sim, mas esse daqui eu não me irritei então se vir alguém falar de lacração nos comentários eu vou ficar puto brincadeira comenta ai, lacração que engaja mas era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje gente não esquece de deixar o like se gostou, se inscreve no canal me conta lá em baixo se vocês vão assistir eu acho que vale a pena assistir se vocês não tiverem nada de novo se vocês tiverem ai com o tempo pago, vale o seu play na Prime Video e é isso, a partir de agora eu quero falar com spoiler sobre o filme e sobre aquele final a abordagem desse longa traz um enfoque muito grande no machismo na sociedade e logo no começo nós vemos a Cherry indo no RH falar sobre má condutas na empresa porém ninguém dá muita trela pra ela e depois disso nós vemos ela sendo assediada no ônibus e fica claro que o filme aborda muito sobre como as mulheres são diminuídas na nossa sociedade atual e como o assédio é algo rotineiro na vida delas e por isso que as mulheres geralmente são mais cautelosas e desconfiadas em várias situações mas mesmo depois de ser assediada a Cherry ainda tenta encontrar um homem indigno pra amar ela e pra ela passar um tempinho e é ai que ela conhece o Ethan e ela fica convencida que ela achou um cara bom porém ele era um monstro e pouco tempo depois dele se conhecer a gente vê ela tentando fugir pra salvar sua própria vida e no meio desse caminho durante essas fugas a gente descobre que o chefe da Cherry era um canalha que mandava ali mulheres pro Ethan comer porque ele devorava elas como refeição ela depois corre pra casa do Trey que era o ex dela que traiu ela e também é o pai da filha dela porém o Ethan acaba sentindo o cheiro dela porque ele sente o cheiro do sangue ele mata o Trey, ele mata os amigos do Trey e até revela sua verdadeira face pra Cherry e eu achei interessante que o filme nunca mostra pra gente qual a verdadeira face do Ethan e isso deixa a gente muito curioso essa é uma forma de deixar o espectador preso na história porque assim, a gente quer descobrir, a gente quer ali saber o que que é esse cara de onde veio essa força sobre-humana então quanto mais mistério o filme cria, menos entediado a gente fica eu pelo menos fiquei muito tenso nas cenas que ele quebrava a quarta parede e não deixava a gente ver as cenas ali que ele batia na Cherry achei isso um bom recurso do filme a cena que a gente também não vê a cara dele quando ele se mostra verdadeiramente pra Cherry foi uma boa sacada do filme pra eles economizarem o CGI então a diretora foi muito sagaz na hora de fazer isso e depois de todas essas vindas e vindas que o filme deu a gente chega no último ato onde descobrimos que o Ethan, na verdade, é um demônio ele tá na sociedade aqui que nós vivemos pra fazer com que o patriarcado continue existindo no final das contas ele foi enviado aqui pra terra pra fazer coisa certa só que ele se converteu e se tornou um cara que faz muitas coisas erradas e daí nesse meio tempo nós temos outra cena de correria onde a gente conhece aquelas garotas baladeiras que acabam morrendo no acidente de carro e mesmo que a gente nunca saiba muito da vida delas, ainda assim, foi uma cena que eu sofri eu falei, não, elas tinham um futuro pela frente, elas tinham ali um plano de vida e esse cara acabou com a vida delas tanto que essa cena deixou a Cherry puta da vida porque eu acho que o sentimento de mãe dela deixou ela ainda mais ali intensa com essa situação e ainda bem que o cachorro apareceu pra salvar a Cherry nesse momento, senão ela estaria morta e aliás, pelo que eu entendi essa cena do cachorro, dele não gostar de cachorro é porque cachorro vê a nossa alma, né, o cachorro sabe o que a gente é por dentro então pessoas más cachorros não gostam e acabou que o cachorro amidrontou o Ethan, porque ele era do mal e cachorros também são meio protetores, né, então eu acho que tem uma mitologia em torno disso daí logo em seguida a essa cena, chegamos na sede da primeira dama que faz a Cherry embarcar em uma missão pra caçar o Ethan e acabar com ele de uma vez por todas e como a gente sabe, o Ethan é atraído pelo sangue da Cherry então ela serve de isca e vemos uma cena final ali, onde ela e o Ethan lutam e nós descobrimos que a luz do sol é a kriptonita pra ele então após o amanhecer, ele perde a força e o sol deixa ele impotente tanto que nesse ponto eu falei, ha, ele é uma espécie de demônio vampiro será que demônios e vampiros são coisas parecidas? eu fiquei me questionando isso mas o filme também deixa claro que todo demônio é um anjo corrompido então ele é um anjo que não gosta do sol porque ele ficou corrompido, será? hum, bom questionamento aliás, o filme até deixa claro que ele chegou na Terra e acabou inventando várias historinhas várias sufoquinhas, várias lorotas sendo uma delas a da Eva e do Adão, falando que a Eva veio da costela do Adão e no caso a história real, segundo a primeira dama, foi o contrário então ele mentiu sobre uma das primeiras coisas que a gente conhece que são Eva Dão Eva Dão ai, piadinha de tio do pavê no meio do vídeo, que tosco enfim, voltando ao assunto, a Cherry e o Ethan lutam nesse final a primeira dama e o grupo ali de mulheres aparecem todas elas se reúnem, matam o Ethan ele então acaba sendo carbonizado e a matança desenfreada dele acaba e nesse final a Cherry acaba percebendo que ela não é só mais uma vítima como também ela é uma batalhadora e ela é resiliente ela então vai pra sua casa, fica ali junto com a sua filha e o filme se finaliza com esse final feliz mostrando que um anjo bom e uma mulher comum mataram um anjo barra demônio misógino eu queria muito saber qual era o final original desse filme eu gostaria de um final infeliz, porque eu acho que seria mais interessante faria a gente pensar quando o filme acabasse mas quem sou eu né, quem sou eu pra falar sobre o final do filme eu gostei do que eu vi aqui no geral foi um filminho divertido, óbvio que teve muito sangue menstrual, muito, muito, muito mesmo teve um machucado na testa muito mal feito que eu ficava toda hora assim meu Deus, isso tá muito mal feito mas me entreteve, eu acho que é isso que importa, a gente ficar entretido é aquele filme nota 3 de 5 sabe, aquele que tá na média, que passa de ano não passou assim muito bem, também não foi muito mal, passou de ano, e é isso e eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do filme? vocês gostaram, não gostaram? coloca lá nos comentários que eu quero muito saber não esquece de deixar o like que é muito importante e claro, clica no botão vermelho pra se inscrever pra próximos vídeos de séries de filme, gente um grande beijo e tchau